E quanto tempo não se tem vlog aqui nesse canal? E hoje eu vou levar vocês junto comigo lá para o zoológico aqui de Belo Horizonte, se embora, que hoje vai ser demais. O Nicolas está comigo e a minha irmã, que está há um tempo aqui em casa. Está animada, irmã? Muito. E a gente vai voltar lá de novo, já tem muito tempo que a gente não vai, né, meu bem? A gente tem quase dois anos casadas, a gente foi assim que a gente casou, ou seja, tem muito tempo. Hoje é quinta-feira, 7 de setembro, feriado, então a gente vai aproveitar esse feriado e vamos lá para o zoológico se divertir. Bora com a gente! Tchau! 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 Finalmente chegamos, o zoológico! Vou fazer um tour, assim, geral. Está muito lindo, gente. A gente entrou na... Qual é a entrada daqui, bem? Entrada 2. Entrada 2. A gente entrou pelaquela portaria que eu mostrei para vocês. Não, demora um pouquinho para chegar aqui, tá? A gente teve que pegar dois ônibus, mas foi muito legal. Fiquei quase 40 minutos antes. Mas foi bem legal a gente conseguir chegar aqui. Agora a gente vai aproveitar. Como hoje é feriado, eu mostrei para vocês o preço aí. Hoje a gente pagou 8 reais. E aí, eu acho caro, porque estava de 5, agora está de 8. E aí, hoje como é feriado, foi 8 reais. E se a gente quiser ir no aquário também, a gente paga o zoológico e o aquário, né? Aí é 8 reais e 6 do aquário. Da última vez que a gente veio aqui, a gente veio só no zoológico. E vou ver se a gente vai hoje no aquário. Está todo mundo fugindo da câmera. Vocês estão animados? Estamos! Aquela animação diária. Mas, qualquer coisa, se a gente for no aquário, eu vou mostrar para vocês. Da última vez que eu vim aqui, a girafa tinha caído, entortado o pescoço e morreu. Engraçado que quando morre, eles enterram aqui mesmo. E aí, coloca lá o cemitériozinho deles, os ossos. E coloca também uma árvorezinha no formato do animal. Gente, aqui tem de tudo. Como que é o nome do bairro, Bê? Aqui é o bairro da Pampulha. Caso você venha aqui em Belo Horizonte, você pode procurar. Perto do Mineirinho? Do Mineirão. Perto do Mineirão, na região da Pampulha. Tem um ônibus que deixa aqui na porta. Você pode pegar ele. A gente pegou lá na Caetese, mas você pode pegar... Não sei, só conheço na Caetese. E aí, fica aqui na região da Lagoa da Pampulha. Que é um bairro muito famoso aqui, perto do Mineirão, né? E onde tem jogo de futebol, onde tem tudo. Enfim, vamos curtir. Chega de falar, Lais. Gente, aqui fica os elefantes. Mas eles estão lá no fundo. Deixa eu tentar mostrar eles. Vocês estão conseguindo ver? Está bem lá no fundo. Bem aqui, ó. A jaula deles é de acordo com o ambiente deles. Bem aqui, ó. Ah, eles são tão lindos. Eles são enormes. O zoológio está bem cheio. Vem aqui, elefantes. Olha a proteção deles. Está longe demais. O dia que a gente veio, estava aqui, Láris. Estava enorme. Vocês conseguem ver? Ele está bem escondido, gente. Poxa vida, sabe o que eu ia mostrar a vocês? Porque Láris também ia ver. Olha o tamanho dele. A pele do bicho é igual. Vamos lá. 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 Ah não, você vai ficar aí, só porque eu tô aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.